Hoje, fique em casa. E amanhã também. Fique em casa. Fique em casa. Essa é a palavra de ordem. Fique em casa. Fique em casa. Quarentena não é férias. Fique em casa. Fique em casa. Limpe as suas mãos e a sua mente. Fique em casa. Fique em casa. Porque esse é o meio mais seguro. Fique em casa. Fique em casa. É isso que temos todos que fazer. Fique em casa. Fique em casa. É muito importante que nesse momento você fique na sua casa. Fique em casa para ajudar a enfrentar o coronavírus. Atravessar essa crise do coronavírus vai ser uma tarefa muito difícil e sofrida para todos nós. É importante que todas e todos aqueles e aquelas que podem ficar em casa tenham a consciência disso nesse momento tão crítico para a saúde pública do Brasil. A gente não está de férias. A gente está passando por um isolamento social. que é muito importante agora. Essa decisão da quarentena, de isolamento, não é uma coisa inventada no Brasil. O mundo inteiro está tomando essa atitude. E eu estou aqui na Espanha agora, que é o segundo país mais afetado da Europa. E aqui nós temos o lema que é Joe Mequedo em casa. E é o que eu tenho feito desde a quinta-feira passada. São dias em casa. Então a gente tem que saber aproveitar esse momento como uma forma de crescimento, sabe? É um encontro que a gente vai ter com a gente mesmo. Se você reduzir o contato com as pessoas, nós vamos reduzir o número de casos, a progressão dos casos. E com isso, reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Fique em casa e converse para restabelecer diálogos e relações. Essa é uma atitude de responsabilidade com a nossa saúde e com a saúde coletiva. Frente a um desgoverno e a um time, talvez um dos maiores, historicamente falando, de incompetentes, é preciso que a sociedade civil se organize em torno de funções básicas. Nesse momento, o melhor recurso que a gente tem para barrar a velocidade do coronavírus. Uma pessoa infectada tem possibilidade de transmitir para até de 10 a 15 pessoas. É muito rápida a progressão do coronavírus. Então, ficando em casa, além de a gente se proteger, além de a gente proteger as nossas famílias, a gente está pensando no coletivo. A gente está deixando de ser a gente transmissor desse vírus. E com isso, a gente está desafogando as emergências, os hospitais, os serviços de saúde. Nós, ainda mais os que temos mais de 60 anos, eu tenho 78, eu recomendo a todos vocês fazerem como eu fiz hoje. Eu fiquei em casa desde de manhã até de noite. E não ir trabalhar e ficar em casa não tem a ver com férias, não tem a ver com rolê, não tem a ver com bar, não tem a ver com religião, não tem a ver com política, nada. Ficar em casa, irmão. Não fazer esse vírus se propagar. Preservar a vida do próximo, a sua, para a gente sair o quanto antes dessa. E o que vai fazer a diferença é o tempo que as pessoas vão demorar para se infectar, fazendo com que o nosso sistema de saúde consiga atendê-las ou não. Por essa razão, aqui no Brasil, nós devemos cumprir rigorosamente as determinações de quarentena, de permanência em casa. E, principalmente, se você tiver profissionais que trabalham para você, libere-os. É muito importante que cada pessoa fique na sua casa. E aproveite esse período para fazer o caminho de volta. Aprender a cozinhar, marcenaria, lavar. Por exemplo, a Cris, que trabalha aqui em casa, eu até fiz um stories, ela veio trabalhar na segunda-feira, eu falei para ela, vai para casa. E ela falou, para o quê que eu vou para casa? Porque não acreditou. Eu falei, você vai para casa agora, agora. Ela ficou meio insegura, indecisa. Eu falei, pode ir que eu vou continuar pagando o seu salário. Fique em casa bem. Fique em casa. 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 Fiquem em casa. Então, fica em casa. Se você pode, se você tem condições para isso, fique em casa.